Seu vai de Beto e Portal, o brasileirão da vaquejada, aqui não tem essa coisa de x1, vai disputar um com um, um com um, quieta com isso, aqui todo mundo ganha, Fábio Leal, acaba com esse negócio, vamos embora, porque vaquejada é isso, vaquejada é tradição, acaba com isso, não pode perder a cultura da vaquejada, vaquejada, todo mundo tem direito de ser campeão, é de ganeto, todo mundo. Não existe isso de disputar um com um, um com um, não, não, quieta com um, um só será o campeão, mas todos tem o direito de ser campeão, e assim é o vai de Beto e Portal, o brasileirão da vaquejada, e a cultura da vaquejada é assim, que dá oportunidade ao vaqueiro, ao cavalo e às equipes. Vamos embora? Muito a você Fábio, todo esse campeonato, toda essa alegria, tudo isso, não é possível porque tem um Fábio Leal, e tem um Portal Vaquejada, que é competitivo, que é um campeonato sério, e que traz aquele que é campeão, e que mantém a origem, a cultura da vaquejada, aqui não tem negócio de X1, ninguém brincando por ninguém não, aqui tem todo mundo tendo o seu espaço para ser um campeão, e agora chegou a sua vez, Adelani, mais uma vez, no Boston, juntamente a esse grande vaqueiro, esse grande amigo, esse grande irmão, o Delvano Almeida. Que bom, né, que vocês chegaram nessa grande final e conquistaram esse título.